Viva pessoal, sejam bem-vindos ao canal da KV Music Beats, quem fala é conversador Remagic. Estamos aqui hoje para o nosso primeiro unboxing, portanto deixem-me só a introduzir. Isto é o primeiro episódio de uma série de episódios que vamos fazer de unboxing, de equipamentos de informática e som, nomeadamente hardware, principalmente hardware. Como estamos a montar sempre e a equipar alguns home studios, algumas máquinas, alguns PCs, à medida que os equipamentos vão chegando, nós estamos a aproveitar esses equipamentos para começar a fazer unboxing, para criar vídeos para o YouTube, para os utilizadores, ou neste caso, as pessoas possam ver os equipamentos antes, possam ver o que é que as caixas trazem, ver como é que os equipamentos são, basicamente, antes de comprarem, para poderem ter uma opinião, e já saberem mais ou menos aquilo que querem. Eu ia aproveitar, então, este equipamento tutorial para fazer o unboxing do teclado mais rato sem fios da HP, portanto, o HP Wireless Classic Desktop Keyboard mais Mouse. É um teclado e um rato sem fios, que foi adquirido, neste caso, na Vorta. Nós temos aqui a prova de compra para não haver problemas. E íamos, então, passar à abertura e ver o que é que isto traz aqui dentro. Já, antes de mais, antes de abrir a caixa, deixe-me-vos dizer que eu, depois, então, do unboxing, e depois de testar o equipamento, eu vou deixar o meu feedback nos comentários, aspectos positivos, aspectos negativos e tudo mais, está bom? Nós vamos, então, abrir e dentro da caixa vem o teclado, vem o rato e vem a pé no USB sem fios. Nós iremos começar aqui pelo rato. Ele já não traz o saco porque o senhor na loja tirou-me para mostrar e não voltou a pôr, provavelmente. Portanto, o rato é isto, é pequeno. Está certo? E aqui dentro tem... Traz as espilhas, traz aqui a partilha de segurança. Já agora vou ver, parece-me que isto traz espilhas cá dentro. Vamos ver o que é que é. Está certo. Olha, traz uma Energizer e a partilha de segurança que eu vou aproveitar e tirar já. Portanto, são duas espilhas. Está bom? Ele já está ligado. Não tem problema. Vamos já deixá-lo ligado. Eu não sei se as espilhas que vêm com o rato são introduzidas. São umas Energizer, o que é bom, mas não sei se são fornecidas pelo HP ou pelo... neste caso pelo vendedor. É provavelmente pelo vendedor porque isto sai diretamente com umas espilhas aqui dentro da fábrica. Não sei se é muito boa ideia porque as espilhas são certas a rebentar e a estragar os equipamentos. Portanto, isto deve ser fornecido pelo fornecedor ou então uma parceria que pode haver entre a marca e o fornecedor que depois se reflete no vendedor. Não sei. Portanto, o rato é porreirinho. Parece tranquilo, não é? Isto também não é muito importante aqui. Isto é um pano que não dá para testar muito bem. Depois então, do rato temos aqui a pena USB que é bastante pequena e bastante discreta que é bom para portáteis com docas ou então em casa não dá cana porque não tem LED. É fixe. Isto é bom. Gosto. E por fim então, o teclado. Também bastante importante. Então por fim o teclado. E o teclado aqui está. Parece de ser maneirinho. É preto. Isto. É isto. De um lado é isto. Outro lado é isto. Eu já agora... Portanto, traz aqui a partida de segurança também. Tá bom? Vamos tirar. Vamos ver. O que traz aqui dentro provavelmente vai trazer também umas espinas da Energizer. Exatamente. Ótimo. Portanto, espero que isto troque pelo menos dois meses antes que eu tenha de trocar de pilhas. Está certo? Agora, passando então aqui para as funcionalidades. Para as funcionalidades. Portanto, aqui é um rato. É normal. É um rato com um, dois botões e o scroll. Aqui em baixo depois tem, eu não vos mostrei, mas tem o botão on off. E tem aqui o botão conecto. Para fazer reset à ligação. Quando vão estar conectar, eu acho que isto é bluetooth, não sei, mas eu já vos digo. Tá? Portanto, eu já agora vou me livrar aqui da papelada toda e do plástico. Já agora aqui na papelada temos ainda, convém também mostrar, é informações de suporte técnico e segurança. Aqueles blocos que nós nunca olhamos e que não servem para nada. Estou a brincar. E depois então temos aqui o manual também. Manual daqueles que também utilizamos. Tem aqui mais um papelinho. E é tudo de plástico. Portanto, eu já não preciso isto para nada. Vamos tirar daqui tudo o que é plástico e papel que não interessa. Vamos ficar só então aqui com o nosso equipamento. Tá certo? Portanto, é isto que vem na caixa. O teclado, um rato e a pen. O teclado já falávamos, já vos mostrei. O teclado não é um rato. Depois o teclado tem aqui também isto que dá bastante jeito. E em baixo não há on off porque não há leds, portanto não precisa de ser desligado. Este tem on off porque tem um led e este on off é para, de certeza, desligar o led. Como o teclado não tem leds, não precisa de on off. E este pode ser um dos problemas deste teclado, que eu já reparei. Que é, o teclado não tem um led dentro de um lock, screw lock, caps lock, whatever. Não tem estes leds aqui. Porquê? Porque é pilhas, é sem fios. Se tivesse estes leds, ia ter muito mais consumo de bateria. Não tendo, também são leds que nós conseguimos fixar se eles estão ligados ou não à medida que vamos usando o teclado. Portanto, simplifica as coisas nesse aspecto. Por outro lado, eu sinceramente prefiro sempre ter os leds. Certo? Eu não sei se, em nome de Pantano, falámos aqui destas características do teclado. Isto é um teclado coerty com teclado numérico, com teclado alfanumérico. Teclado simples, normal, com as teclas de função. O básico, menu de contexto. Tecla do Windows. Teclas normais. Tem aqui esta particularidade, que do lado direito tem as teclas de função. Tem outras funções, aliás. São teclas de som, de volume. Volume menos, menu de volume mais, stop e play. Ok? Controlo, descontrolos de som. Deste lado, temos tecla de copy, paste e cut. Atalho de browser e tecla de acesso direto às funcionalidades do Windows 8. Atenção que isto não é um sistema, ou isto não são equipamentos exclusivamente compatíveis só com o Windows 8. Tem o privilégio de ter essa tecla de acesso rápido às features do Windows 8. No entanto, funciona com outros sistemas operativos, como o XP, o Vista, ou aqueles mais anteriores. Eu já estive aqui a ler nas especificações da caixa e veem aqui essas informações. Pelo menos não trouxe aqui limitação nenhuma. Eu estava aqui a falar em USB, mas não liguem isto. Deixem-me ver. Eu acho que é mesmo por wireless que eles comunicam. Estou aqui a tentar ler, que não fique com esse ponto esclarecido. Bem, isto agora também não é, quer dizer, é importante e não é porque há quem dê importância aos tempos de resposta. É claro que não há nada melhor como um teclado por cabo. Ou qualquer tecnologia por cabo funciona melhor do que sem fios. Isto é uma questão de comunidade. Podemos andar com o teclado de um lado para o outro, irmos para a cama e não temos que estarmos a levantar constantemente, por exemplo. Depende do gosto de cada um. Está certo? Eu acho que não há muito mais a falar aqui. Já vimos tudo. Eu vou guardar aqui dentro da caixa tudo o que é papelada que não me interessa. Provas de compra, essas coisas todas que vai ficar tudo aqui, que não vai ser dado uso. Tá? Vou só arrumar este. Pronto. E então temos aqui o nosso teclado e o nosso rato da HP wireless sem fios. Está certo pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se acharam útil e se gostaram, cliquem em like, partilhem. Adicione aos favoritos. Comentem. Deixem a vossa opinião. Isto é o nosso primeiro unboxing. Compreendam que ainda está um pouco verde, um pouco imaturo. Não é uma área em que estamos à vontade e que temos experiência. Portanto, isto vai ser gradual. Temos aí já mais equipamentos a chegar. Temos agora uma fonte de alimentação nova também para fazer o unboxing, como uma placa de som que temos. Vamos ter material gradualmente. Eu espero contar com um vídeo por mês de unboxing. Por isso, fiquem ligados. Subscrevam para continuarem a receber todos os nossos vídeos. Quero sejam os unboxing, tutoriais, beats, remesturas. Tudo aquilo que estamos a publicar. Não deixem-nos acompanhar. E continuamos por aí. Por hoje é tudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.